Rosa, meu céu Eu vou te levar desse lugar Te tirar desse bordel Você vai ser feliz comigo Eu sei que não é fácil assim Mas comigo vai ser real Ah, vou te roubar pra mim Você vai ser só minha mulher Mas pra que eu saia desse mundo Eu não vou assim Baby, vai ter que me conquistar Pra estrelas me levar E tem que encher meu cofre Quero ser seu capetã E ela já tem Quero dar joias de prata Ela já tem Procurei um hobby preto Mas ela já tem Mas eu sei que é o meu amor Mas eu sei que é o meu amor que ela não tem Rosa, meu céu Eu vou te levar desse lugar Te tirar desse bordel Você vai ser feliz comigo Eu sei que não é fácil assim Mas comigo vai ser real Ah, vou te roubar pra mim Você vai ser só minha mulher Se você procurar mulher, você tem Até filho com vizinha Até filho com vizinha, você tem Em Belém do Pará Você é alguém Mas se não der um rei pra me levar Você não tem Rosa, meu céu Eu vou te levar desse lugar Te tirar desse bordel Você vai ser feliz comigo Eu sei que não é fácil assim Comigo vai ser real Ah, vou te roubar pra mim Você vai ser só minha rosa